E aí novos espectadores do canal central, aqui é bem-vindos a mais um vídeo, eu me chamo Fernando e a polêmica do reajuste de preços estabelecido pela editora Panini Comics continua até que enfim a editora soltou uma nota explicativa tentando justificar o porquê que houve esse reajuste eu vi inicialmente uma nota explicativa no site Universo HQ, vou deixar o link na descrição e também o vídeo do Vinícius Dois Quadrinhos em que ele manda um e-mail para a assessoria de imprensa pedindo se eles poderiam comentar sobre esse reajuste, eles responderam e as duas notas são muito semelhantes, sabe? Então eu vou tentar pontuar alguns argumentos meus em relação a essa nota explicativa aí que particularmente achei genérica e que não me convenceu nem um pouquinho Mas antes de eu abordar ponto a ponto essa nota explicativa, eu gostaria de fazer dois comentários que eu acho bem interessante Primeiro é, sejam mais educados Tem muita gente passando dos limites, um exagero, uma agressividade, xingamentos Porra galera, menos né? Eu sei que a gente gosta de quadrinhos, ninguém tá feliz com esse reajuste Mas vamos com calma aí, não precisa fazer todo esse turbilhão Basta você protestar de uma forma que é não comprando a publicação que você considera com preço exagerado Que é o meu caso, eu não vou comprar essas HQs que eu acho que tem um preço inflacionado, desmedido Então eu simplesmente não vou comprar Claro que por eu ter um canal de Youtube e ter aqui muitos seguidores que pedem a minha opinião com relação a isso Eu me sinto até na obrigação de dar um respaldo com relação a minha opinião sobre isso Até porque eu sei que eu tenho uma influência dentro desse meio Outro ponto que eu achei bem pertinente foi o comentário do Ramon, que é colaborador do site do Central HQs Ele fala, olha, há muitos anos atrás a Panini não tinha relação nenhuma com os leitores Você mandava perguntas e eles não estavam nem aí Ela até tentou criar um fórum, mas não foi pra frente, depois cortou relações Só que nos últimos anos ela melhorou a sua imagem, criou uma proximidade com os leitores Muito se deve ao Levi Trindade E aqui eu faço um parênteses, ele não é o responsável pelo tabelamento de preço das HQs O setor dele é outro, entendeu? E mesmo que fosse ele, ele não é o único que decide isso Então, por favor, pare de atacar o cara, e eu não falo isso porque sou amigo do Levi Porque eu vejo o cara duas vezes no ano Só que a gente precisa dar o nome aos bois E o Levi Trindade não é um desses bois Ele trabalha na editora Panini E vocês também não esperem uma postura dele de condenar a editora Porque ele trabalha lá, você tá entendendo? Então, porra, o mínimo de bom senso aí na hora de xingar ou criticar, o que quer que seja Mas voltando aí, então criou essa proximidade com os leitores Começou a ouvir o que a gente tinha pra dizer Republicou diversos materiais após muita insistência Hoje as publicações estão saindo até de forma mais fácil A galera ficava fazendo campanha com o da Terra X Só que ela construiu essa imagem e parece que agora começou a desconstruir Tudo tá desmoronando Esse reajuste, eu não falo só pelo reajuste O valor, 45% E sem dar nenhuma justificativa, uma nota, nem nada do tipo A editora JBC, toda vez que vai ter um aumento Ela chega e fala Ó galera, nós estamos aumentando por isso, isso, isso E aliás, aumentos que não são nessa casa aí Nessa porcentagem de 45% Então, faltou da editora Panini Ela, antes de fazer esse aumento Chegar e falar Ó pessoal, a partir de 2018 nós vamos ter um aumento Um reajuste e tudo mais Então faltou um pouco mais de tato da editora Panini Na hora de lidar com os leitores E uma coisa que a gente sabe é que é tão apaixonante quanto os quadrinhos Então agora galera, eu vou entrar aqui No mérito de quais foram os pontos Que a Panini fala nessa nota explicativa Que ela soltou e o Universo HQ publicou Vamos lá Primeiro ela fala que o grupo Panini Tá com uma nova estratégia global De precificação Ela fez um realinhamento nos preços de seus produtos A partir de 1 de janeiro de 2018 E entende que deve esclarecer aos colecionadores e clientes As razões que levaram a tomar tal decisão Primeiro que demorou Segundo, que esse realinhamento não vem de 1 de janeiro Ele é anterior Então não basta dizer que veio agora, nesse ano de 2018 Porque scalpo foi impresso muito antes Vocês sabem o tanto que demora Para você imprimir na Ásia Na Malásia, na Indonésia, sei lá onde está sendo impresso E o quanto demora para chegar no Brasil E até os contratos são firmados muito antes do que janeiro agora Para você publicar qualquer outro tipo de material Marvel DC As negociações são feitas com muita antecedência Então já não cola isso daí Aqui, o grupo Panini com filiais em toda a Europa Tal, tal, tal Tem o objetivo principal Oferecer produtos de alta qualidade Editorial, gráfica aos seus colecionadores e clientes Ok? A Panini tem os seus méritos É inegável Ninguém aqui vai crucificar a Panini Vai dizer que ela é uma editora de mérito E nada do tipo Ela tem sim muitos méritos E o meu ponto aqui É com relação a esse reajuste E a justificativa desse reajuste A Panini trabalha com grandes licenças Produtores de conteúdo editorial Isso é quase totalidade Coberto por direitos e propriedade internacional Que sofre com impacto não só da concorrência Mas também da flutuação do mercado cambial Esses contratos preveem lançamentos da mais alta qualidade editorial E a gráfica em linha com os mesmos ditos publicados em outros países Tá Vamos lá, galera Realmente o conteúdo da Panini Muito bacana, né? Nós temos Marvel, DC, Miller World Mas não são os royalties mais caros do mercado A gente sabe Inclusive já conversei com editores com relação a isso Que as publicações europeias são mais caras Então você já consegue fazer alguns relacionamentos aí De comparação com materiais europeus lançados por outras editoras Tivemos durante os últimos anos a preocupação de manterem alterado Ou com pequena variação os preços de capas de nosso produto Sem redução da qualidade editorial à gráfica Essa situação tornou-se sustentável em vista da desvalorização cambial E dos aumentos das matérias-primas utilizadas na produção das publicações Que são cotadas em moeda internacional Vamos lá O dólar já faz um bom tempo que ele estabilizou Então não é justificativa E como eu disse, os contratos são firmados anteriormente Não foi agora, dia 1º de janeiro Segundo ponto E aí eu acho bem interessante o vídeo Que o Clayton do Blogbuster gravou E ele fala, olha galera Ok, a inflação aí foi de 2, 3% ao ano Uma das menores dos últimos 19, 20 anos aqui no Brasil Porém, há determinados setores da indústria Que tiveram, vamos dizer assim, uma inflação maior Com relação ao custo de produtos que acabaram sendo elevados Ok Mas galera, por que que isso só até agora influenciou a editora Panini Comics? Alguém consegue explicar? Vamos pegar aqui a editora JBC Blade, a Lâmina do Imortal continua custando R$ 39,90 E é um material que tem um papel offset É um material de qualidade A editora Darkside Books A editora Pipoca e Nankin A editora Mino E mesmo se você pegar editoras que normalmente colocam produtos mais caros Nas bancas Ou nas comic shops, livrarias, magstores, enfim Mitos e devir Vocês acham que elas vão reajustar os preços em 45%? Isso não tem a mínima lógica Não tem razoabilidade Então essa justificativa da Panini não cola Me desculpa dizer Mas não convence o eleitor Sem falar que é um tanto genérica Eu não estou exigindo aqui E longe de mim, quem sou eu pra isso Que a Panini forneça os contratos Olha aqui o tanto que foi reajustado Nem nada do tipo Mas, pelo amor de Deus Você não precisa ter acesso A uma planilha detalhada De custos da Panini Pra saber que o produto é caro Eu vou dar um exemplo pra vocês Olha, eu estou vendendo um Corsa 2018 Desse ano Por R$ 120 mil Você precisa ter acesso Aos custos desse Corsa Que eu estou vendendo Pra você saber Que R$ 120 mil É fora da casinha Por valor de um Corsa Eu preciso ter acesso aos custos Ou você precisa Pra saber isso daí Óbvio que eu não posso apontar Um valor exato Porque aí sim Eu realmente Não tenho o acesso Ao detalhe De quais são os custos De produção da HQ Mas não é isso que eu estou falando O meu comentário É com relação a saber Se está caro Ou se está barato Ou se pelo menos Está com preço razoável Você consegue ter uma zona cinzenta Ali Com relação aos custos De algum produto Então Você consegue fazer Comparações com outras editoras E só a Panini Que teve esse reajuste De 45% O papel ficou caro Só pra Panini O dólar está caro Só pra Panini E vamos aqui Lembrar E até onde eu sei A única editora Que publica Que imprime seu material Fora do Brasil Exatamente Pra reduzir custos E você Manda pra fora Não é pra reduzir 1% 2% Dos seus custos Tem que compensar Pra você mandar lá Imprimir na Malásia Na Indonésia Se ainda assim Ter um reajuste De 45% O que dirá Das editoras Que imprimem Os seus quadrinhos Aqui no Brasil Não é verdade? Porque esse reajuste De 45% São de materiais Capa dura Materiais de luxo Que geralmente Em sua grande maioria São impressos lá fora Então se lá fora Que já é pra reduzir custos Teve esse reajuste De 45% Aqui no Brasil Vai ser de quanto? Vai ser de 60%? 70%? Tamo fudido Prepare-se aí Que as editoras JBC, Mino, Veneta Pipoca e Nanquim Darkside Enfim Mitos Vocês entenderam, né? Todas elas Vão aumentar O preço de capa Das suas HQs Em 60% Simplesmente Não faz sentido E isso não convence ninguém Mas continuando aqui Apesar do realinhamento De preços Que tivemos que fazer Para manter Em muitas oportunidades Melhorar Melhorar a qualidade Editorial e gráfica Dos nossos produtos Os preços praticados Pela Panini no Brasil São inferiores Aos outros mercados Internacionais Não Não são preços Inferiores Você não pode Simplesmente pegar O dólar e o euro Fazer uma conversão Falar Falar Olha São consideravelmente E o One Piece Que tem um preço Que tem um preço Que tem um preço razoável Que eu acho Que está dentro Das minhas condições Eu vou comprar Agora Esse aumento De 45% Para mim É sem sentido E aqui eu quero Só fazer Uma parte final Desse vídeo E até com base Um pouquinho No que o Vinícius Comentou No vídeo dele Que basicamente Seria uma diminuição Na venda de super heróis O que eu não acredito E eu vou explicar Para vocês Por que No ano de 2016 Para o ano de 2017 Nós tivemos Um aumento De mais de 50% Na venda de quadrinhos Aqui no Brasil Ou seja Maiores tiragens Isso significa Menores custos Primeiro ponto Segundo ponto A Panini é a maior Editora de quadrinhos Do Brasil Ela é a que Tem mais materiais De quadrinhos Em bancas E magstores Salvo engano Fica na casa De 80% Dos quadrinhos Que são publicados Aqui no Brasil São da editora Panini Comics Vocês acham mesmo Que esse aumento De 50% Não beneficiou A Panini Que é a maior Editora do país Que tem mais Materiais em banca Vocês acham Que a galera Simplesmente Parou de comprar Super-heróis E agora A editora Veneta Mino Pipoca e Nanquim São as editoras Que mais vendem Quadrinhos no Brasil E não a editora Panini Não faz sentido Não faz sentido Sabe Pode até ter Alguma diminuição Em um ou outro Título Mas de maneira geral Acreditar que a Panini Comics Não foi beneficiada Com o aumento De vendas De quadrinhos No Brasil Eu particularmente Eu particularmente Acho muita inocência Acreditar que A editora Panini Está vendendo Cada vez menos E por isso Aumenta os preços Dos seus quadrinhos Ah The Walking Dead Quem sabe Os bastidores Foi uma briga De foice Para você conseguir Os direitos Você acha Que o Walking Dead Não vende Ela não é exatamente Do gênero de super-heróis Mas é alinhado Ali né Ainda que seja Uma história De zumbis E tal Está ali no mesmo nicho Você acha que o Walking Dead Não vende Que ninguém queria o Walking Dead Ah Ofereceram assim E é só a Panini Que isso Sabe Não é assim que funciona A gente não pode ser inocente No final das coisas Então assim galera Particularmente Eu tenho Maior respeito Pela editora Panini Comics Acho O trabalho dela Sensacional Porém Essa questão do reajuste Eu acho Que é fora da casinha E eu acho Muito importante Que os leitores Continuem Colocando pressão Na editora Com educação Sem passar dos limites Para que ela Abaixe os preços Ou reveja Esse posicionamento Esse tabelamento Que foi feito Atualmente Para o ano de 2018 Eu acho muito importante O leitor Demonstrar Sua insatisfação Mas de forma Ponderada Bom galera Mas é isso daí Deixe seus comentários O que você pensa Sobre os aumentos A justificativa da Panini Um abraço para todos Se inscreve Curta Fui E aí